Oh, ai, ai, ô Oba, oba, oba Oh, ai, ai, ô Oba, oba, oba Mais que nada, sai da minha frente que eu quero passar Pois o samba está animado e o que eu quero é samba Este samba que é misto de maracato É samba de preto velho, samba de preto duro Mais que nada, um samba como esse é tão legal Que você não vai querer que eu me chegue no final Ai, ai, ô Oba, oba, oba Oh, ai, ai, ô Oba, oba, oba Oh, ai, ô Oba, 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 oba Oh, ai, ô Oba, oba, oba